Música Fala galera aqui é o Abcinto Hoje eu trago vocês aqui no modpack de RPG Magia pra vocês aqui Eu já trouxe um tempo atrás essa aqui é a versão 2 Por que? Lançou um mod novo Botânia, o nome dele é Botânia PE Só que ele tem muito pouco item Como é uma versão 1 Eu falei, ah vou trazer um modpack, já mistura outros Olha esse clope aqui Olha as ideias do clope Ele deu um pulinho Vai aparecer muitas aqui, olha que da hora Então vamos lá, lembrando que o download vai estar na descrição Não se esqueça também de clicar no like Pra dar aquela fortalecida, pra trazer mais modpack pra vocês Vocês estão ligados que agora lançou uma versão Da 1.2, eu tenho que testar bastante mod Também, eu consigo fazer isso hoje Já pra adiantar, hoje vai ter bastante vídeo Então vamos que vamos Primeiro de tudo aqui, os mods que eu estou usando É o mod backpack, o blood magic O Divino RPG O Iron Shast E o novo que lançou Que é o Humana Mod Que seria o Botânia PE Isso aí eu vi no site do For Minecraft Eu vou clicar aqui Eu vou na espadinha Eu vou descer Como você pode ver Ah, lembrando também galera Isso aqui eu vou falar bem importante Esses mods que funcionam com o Core Engine Ele só funciona na versão 1.0.3 E o Block Louch 1.15.1 Então tem que estar nessa pra funcionar Senão não funciona Ah, os caras preferiam mais fazer assim Pra as antigas, né Por causa dos mecanismos As máquinas e tudo mais E vamos lá Primeiro de tudo O que eu falei pra vocês do Botânia Eu só tenho esses mods Esses itens aqui Mana Steel Mana Powder Aqui o Diamond Mana Pure Aqui Hatch Waiter Mana Waiter na verdade Aqui Live Stick Aí tem Espada Tem pá Picareta E Machado E ia ficar um pouco estranho Eu trazer só esse mod pra vocês Tá ligado Tipo assim A espadinha Tá vendo Até que é da hora Os efeitos dela Os estelinhos dela Ia ser meio estranho Eu trazer um vídeo desse mod Já que tem muito pouco item Eu falei Eu vou fazer um mod pack Então boladão pra galera E já era Aqui as mochilas Você clica no chão Olha a mochila Fecha Tá vendo aqui Mochilinha No backpack Vamos descer mais Aqui pro seu pau Seu baú Que eu já mostrei pra vocês antes Aí eu gotiquei Diamond Upgrade Aqui Esse na verdade Esse aqui é ouro É ferro pra ouro Esse aqui é ferro pra diamante Ouro pra diamante E ouro pra Tem um baú Que é transparente assim Tá ligado E o último aqui Que é a obsidian A diamante pra obsidian Além dos outros itens Aqui As runas Aqui As runas Aqui Tá vendo Ó Já começou Deu até efeito Muito louco Aqui já Na runa Esse aqui vai me dar força Tá vendo Olha a gente que da hora Ativa e desativa ela Você pode ver que muda A cor dela no inventário No item da minha mão Também Né Tem vários tipos de runas Aqui Essas canetinhas Eu nunca vi O que faz com esse negocinho Mano Essa canetinha é muito louca Olha aqui Vamos descendo mais aqui As ferramentas Você pode ver que tem Muita ferramenta Espadas Louconos Pega algumas espadas Psicodélicas aqui Fora do normal Pra mostrar pra vocês Como fica na mão do personagem Essa picareta também Que é bem doida Além das armaduras Além das armaduras ali Os spawners Esse aqui Olha que da hora Deixa eu pegar aqui também Vou pegar Uma tocha E colocar aqui Não consegui mostrar pra vocês Olha que legal Tá vendo Esse aqui Essa vermelha é top É feito de carangueja Aquela ali Mativente Terrainbound Bedrock Olha essa aqui também No punho dela É muito bonita Aqui a picareta gigantesca E a espadinha do primeiro mod Que eu mostrei pra vocês Aqui nós temos armaduras também Você pode ver aqui Vou pegar essa aqui E vou pegar Essa aqui da coroinha Aqui Kraken Olha O estirinho dela Aí aqui é do Kraken Só muda mais a corzinha dela Não muda tanta textura Dentro dela Aqui a parte dos blocos Você pode ver que tem muito bloco Os blocos de runa O do mod lá Que eu falei pra vocês Do Botânia É esses aqui Esses aqui são os blocos Do Botânia Esse Esse baúzinho E aqui Aqui já acaba Aí já passa Já pro Iron Chest Tá vendo Todos os baús aqui Como eu falei pra vocês O item palpa tá lá São os cinco baús aqui Essa parte É a parte das runas As runas Pra você montar as runas Tá aqui Aqui são os lampes Né Vários tipos de lanternas Aqui tem um forninho também Aqui alguns minérios também Como eu posso montar pra vocês Aqui ó Minério Esse aqui é do primeiro Que eu falei pra vocês Aqui Esse bloco é da hora Aqui Aqui um forninho Lifestone Tá vendo Mana fornace Aqui a lamp Que tem de várias ali Aqui a outra também Costone fornace Dois tipos de forno Novo aqui Aquele minério Eu já tinha mostrado pra vocês Deixa eu ver se eu esqueci De mostrar alguma coisa Ali tem várias lampes Aqui não tem nada Não me engano Na parte da comida A comida também tá só É mais desses itens Muito psicodélicos Pra você fazer uma sériezinha RPG magia Galera Curtiu Deixa aquele like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Dão a luz na descrição E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo